A presença, nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo de te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida Senhor